Isso não é papo furado, não é trucagem psicológica, é realidade espiritual validada por Jesus inúmeras vezes, especialmente quando disse, importa-vos nascer de novo, que é o que o Evangelho faz, esse glupt, dá essa virada, faz esse loop, você se enxerga, faz o que Sócrates propôs e todo mundo entrou em pânico, que é conhece-te a ti mesmo. O Evangelho provoca, preste atenção, provoca a necessidade desse autoconhecimento, porque uma pessoa que viva só da cara para fora, nessa pessoa jamais haverá Evangelho. Se você for um religioso que só se ocupa do que os olhos veem, do que as pessoas enxergam em você, e que vive de persona e de performances, e de apresentações, teatralizações, máscaras e presepadas, nada, nada, absolutamente nada, de Jesus e do Evangelho, que é completamente profundo, que tem a ver com a transformação do ser humano interior. Portanto, você tem que se conhecer a si mesmo, tem que se encarar, tem que se enxergar, tem que se ver, tem que se abrir de dentro para fora, é como Jesus disse, quando falou a igreja de Laodicea, lá no livro do Apocalipse, Leia nos capítulos 2 e 3, quando ele diz à igreja em Laodicea, eis que eu estou à porta, preste atenção, estou à porta e bato, do lado de fora, ele, Jesus, fora da igreja, significando dizer não apenas fora de um coletivo, mas fora daqueles indivíduos que formavam aquele coletivo arrogante, presunçoso. Eles tinham adotado a teologia do domínio, a teologia da prosperidade, a teologia da riqueza, a teologia dos favorecimentos, a teologia da grandeza, a teologia do supremacismo. Eles diziam, nós somos ricos, abastados, poderosos, conseguimos o que outros não conseguiram, e Jesus diz, em verdade eu vos digo, que vocês são pobres, cegos, miseráveis, e nus. E eu estou do lado de fora. Vocês estão no masturbatório interior dessa congregação, gozando a companhia religiosa, gloriosa, auto-exaltada, triunfalista, uns dos outros e uns para os outros, enquanto eu estou de fora. E bato. E aí dentro dessa congregação, desse coração, dessa mente, houver alguém ainda, e abrir a porta da mente, da cognitividade, se fizer uma abertura, como é o caso aqui de Marcos 9, na sua referência, em Mateus 9, na sua referência de Marcos 2, de 1 a 12, quando os amigos fizeram uma abertura no telhado, onde Jesus estava para baixar em um leito do amigo, e aí é onde você está e a porta é batida de fora para dentro, porque Jesus não está do lado de dentro. Você se diz igreja, se gloria de ser igreja, acha que tem privilégios superiores, acima dos outros, mas Jesus diz, para mim, que te conheço, eu sei que tu és pobre, cego, miserável, guarde as palavras, infeliz e nu, embora tu estejas rico, abastado, poderoso, dominador, supremacista, para mim, tu és o que não é, tu és o ente que se dessignificou por inteiro, preste atenção, e ele está batendo porque ele está fora, significando dizer que só você pode abrir pelo lado de Deus, só você, o resto é papo furado, alguém que prometa que vai abrir seu coração de fora para dentro, mentira, é só você que tem essa chave interior, é só você